É importante esse congresso porque é um momento maior do sindicato em que representantes de diferentes locais do estado estão reunidos para organizar a categoria para os colunos. Eu acho que ele vem a politizar mais a categoria e a minha grande expectativa é que esse congresso que nós saiamos daqui com todos os delegados preparados e convencidos que a nossa organização para o local de trabalho hoje é fundamental. A expectativa é que a gente consiga entender melhor quais são os planos do estado, do governo para o estado, e a gente poder disseminar as ideias que serão debatidas aqui. Então é para nós do magistério municipal importante estar participando do congresso do sindicato de saúde, pois entendemos que a união dos trabalhadores numa visão de um movimento sindical mais classista é fundamental nos tempos de hoje. Então me parece que hoje é um dia de comemorar, um dia de luta, mas também é um dia de relembrar, comemorar, lembrar dos companheiros, dos companheiros que já passaram por aqui e projetaram o que vem para frente, que certamente será muito mais luta também.